Realmente correu, Tostão, chutou para o gol, GOOOOOOOL!!! Tostão, correu e na verdade enganou a defesa Chutou enviazado, encobriu a barreira Enfia a bola no canto esquerdo da Cidadela de Cláudio O tempo passa, 18 minutos de partida Tostão número 8, 2 para o Santos, 1 para o Cruzeiro Zé Paulo Inspirada a cobrança de Tostão, redimiu-se do pênalti que perdeu E o Cláudio chamava a atenção da sua barreira